A gente aprendeu que os projetos primeiro precisam ser pilotos para depois serem escalonados, a gente não pode dar um passo maior, a gente precisa primeiro experimentar e mudar rumos, porque a gente só conhece um projeto quando a gente vai para campo. Nós também aprendemos que precisamos de um orçamento, nós precisamos lutar pelo orçamento, orçamento criança, orçamento primeira infância e pela garantia deles no PPA. Nós também aprendemos que na maioria das prefeituras não tem nenhum órgão vinculado ao gabinete do prefeito ou um assessor especial que articule as políticas intersetoriais. E acho que isso é sim possível, isso precisa ser feito e tem que ser ligado ao gabinete do prefeito, porque à medida que ele está no gabinete do prefeito, ele ganha o espaço de protagonismo necessário para uma política tão importante. E aí, independente de ser um órgão ou independente de ser um líder, um assessor especial, ele precisa sim estar ligado ao gabinete do prefeito. E esse órgão, ele que articula, ele que promove a intersetorialidade, porque sem a intersetorialidade nós até conseguimos fazer bons projetos, mas os projetos diminuem a eficiência e geram muitos desperdícios quando não se conversam uns com os outros. Eu sei que para a gente é muito duro, assim, a gente precisa entregar o arroz com feijão, a creche, uma boa merenda escolar, mas, na verdade, Fortaleza acabou investindo muito na inovação. E esses programas inovadores foram a chave para que as famílias começassem também a enxergar a primeira infância por outra ótica. À medida que elas experimentavam um programa inovador, elas começavam a cobrar da gente por esse programa e a se tornarem aliadas da prefeitura. Então, além do básico, que é o mais importante, nós precisamos também inovar. E, principalmente, a mensagem que eu queria deixar a vocês é que Fortaleza só construiu com bons parceiros, com boas mãos. E, certamente, a rede urban foi uma das melhores mãos que a gente segurou. A principal mensagem que eu queria deixar a vocês é que, com parceria, confiança, paciência, eu tenho certeza que cada um de vocês vai brilhar na execução das políticas públicas em primeira infância.